E aí pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, você que é novo e você que não é, já deixa aquele like bem maroto. E gente, é o seguinte, vamos ver o que tá pegando aqui, o Gil parece que pediu perdão pra Juliette e os cactos revelaram como Juliette venceu o BBB21. Se vocês puderem, me segue no Instagram, primeiro link da descrição, arroba lá sou Rafa, simbora meus queridos. Gente, aqui ó, olá sou Rafa, vamos ver se a gente pega 3.500 seguidores no Instagram, eu espero que vocês ajudem lá, beleza? E olha aqui ó, Gil pede perdão a Juliette e cactos revelam como venceram no BBB21. Juliette Freire venceu o BBB21, uma final previsível, todo mundo já esperava, pois era a grande favorita do reality show da Globo. Mas a vitória confortável da Paraibana só foi possível por causa da eliminação de Gil do Vigor, o único que tinha alguma chance de tirar o prêmio dela de um milhão e meio. Acredito que não, acredito que não. No quarto episódio, Você Nunca Esteve Sozinha, liberado hoje pelo Globo Play, a torcida de Juliette falou sobre a missão de eliminar o economista no paredão mais emocionante da temporada. Quando o destaque do episódio, Nasce Uma Estrela, foi o depoimento do CEO do Instagram sobre a Paraibana. A campeã do programa assistiu aos depoimentos dos fãs ao lado de Gil do Vigor, que fez uma participação especial no documentário. Alerta de spoiler, vamos lá, vamos ver os spoilers. Vamos ver aqui, quem disse isso aqui? A Juliette Freire. Eles, a torcida, que ela se referia à torcida, são parte racional e ou parte emocional. Se você estivesse na final comigo, daria trabalho, disse Juliette ao Gil do Vigor. O paredão era entre Juliette, Gil e Camila de Lucas, o último paredão, aquele que o Filque se salvou. Os fãs da maquiadora e a advogada formavam a maior torcida que rachou nesta disputa. Uma das organizadoras do mutirão pró-Juliette foi a Ingrid Silva, de Oliveira, falou sobre essa divisão. Vamos ver o que ela disse. Eita nóis! 250 mil votos, isso só em pessoas, né? Tem a parte também de pessoas que querem votando todo dia, aquilo lá, toda hora. Tem pessoas que votaram duas mil vezes num único dia, cara. Vocês teriam uma ideia. O que fez a maior parte da torcida escolher eliminar Gil e não Camila foi a trajetória de altos e baixos da amizade de Juliette com o Rei da Cachorrada. Optamos por manter a Camila, que era uma grande aliada, definiu a fã Carline Feras. Gil do Vigor, você nunca desistiu de mim. Ah, pediu desculpas aqui do Gil. Gil do Vigor tinha uma conexão com Juliette dentro da casa, mas, em certo momento, o jogo desconfiou dela. Na verdade, foi a Sara que fez o Gil desconfiado de Juliette. E a criticou várias vezes pelas costas. Num estúdio montado pelo Globoplay, para o documentário, ele reencontra a amiga e se desculpa. Vamos ver o que ele disse aqui. Os dois se abraçaram e choraram. Camila de Lucas também reviu a amiga no mesmo episódio e ressaltou o orgulho que sente pela Paraibana. Camila de Lucas tem pedido desculpa para a Paraibana também, porque diversas vezes a Camila de Lucas deu umas alfinetadas na Juliette pelas costas. Você falava que ninguém te escutava. Eu falava, será? Lá a gente não via tudo. Estou muito orgulhosa de você. Você está sendo honrada porque é uma pessoa boa, disse Camila de Lucas, a Juliette. E aí, meus queridos, o que vocês acham desse quarto episódio aí da Juliette e o Gil e a Camila, entre tudo o que aconteceu nesse quarto episódio, quero que você comente aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Tamo junto, meus queridos, eu vou tomar mais tarde com mais vídeo. É nóis. Até mais.